Você já veio com Maria Bethânia. Você faz Bethânia? Você emita Bethânia? Eu nasci no dia de Bethânia e de Paul McCartney. Eu amo Bethânia. Não sei se tem outro artista que me leve para esse lugar, assim que a Bethânia leva. Lucinho, a gente escutava música de outra maneira. Você tinha essa coisa com o LP de ver, não só de escutar o disco inteiro, mas de ver a capa também, a contracapa. Mas você escutava o disco inteiro? Porque era uma viagem, né? Experiência totalmente diferente. Cara, isso aqui é uma obra de arte, né? A capa, tudo era pensado. Você vê discos do Pink Floyd e dos Beatles, que eles contam uma história, né? O disco, ele te conta uma história. Isso é muito papo de festa. É, papo de festa. Galera fica assim. Olha o que a gente tem aqui que estava ali no cantinho. Olha o que eu trouxe aqui. Acabou Chorari. Aí é muito pessoal. Cara, Acabou Chorari é um dos discos que, com certeza, os meus filhos mais ouviram durante toda a infância deles, né? Porque papai é muito apaixonado pelos Novos Baianos. Aí eu fui escrever um musical dos Novos Baianos, com direção de Otávio Miller, Pedro Baby e David Moraes. Então, pô, isso aí é meio que uma trilha sonora da nossa vida, eu acho, né? Agora esse aqui, Bento. Isso é uma das apresentações, talvez a mais importante de muitas dele. Porque o Woodstock é o que fica na memória de todo mundo, mas foi aí que a galera foi pro Woodstock sabendo que eles iam ver, esperando, tipo, não, o Hendrix é tudo aquilo. É o seu grande ídolo. É o meu grande ídolo. É o maior de todos, assim. É, é. Eu desenhei o Hendrix na parede do meu quarto. Isso aí é mais perto de Mozart, Beethoven e tal, que a gente consegue chegar aqui nos mais contemporâneos, né? Com certeza, com certeza. E esse aqui, galera? Esse aqui, ó. Fate No More. Fate No More. Fate No More. Isso aí tem história. E se ele tem história, ele pode falar. O Fate No More, cara, mexeu muito comigo. Eu já tava apaixonado pelo Fate No More. Aí o segundo Rock Henry, que foi no Maracanã, o Billy Idol sofreu aquele acidente de moto em cima da hora e trocaram o Billy Idol e botaram o Fate No More ali. Caraca. E o Fate No More chega e engole o Guns N' Roses. Não engole qualquer. Eu lembro disso. Engole o Guns N' Roses. Engole total. E tanto que aí, quando eu fui fazer o Popstar, eu cheguei com o roteiro das músicas que eu tinha escolhido. Aí o Susser Kindle puxou um epic do Fate No More. É epic. É epic. Mas você acha que foi o Popstar que você virou essa chave assim, Lucinho? Que assim, falou, é isso que eu quero também. Além de você ser o seu grande ator que você é, né? E cara, todos os meus amigos, a gente fez... Aí ele virou uma chavinha ali que falou... Virou. Porque o que acontece é o seguinte, a gente sempre teve a música com a gente, né Marcelo? Desde novinhos. Total. Aí o que acontece foi o seguinte, a profissão de ator, ela chegou pra gente e nós nos profissionalizamos muito rápido e muito jovens, né? Eu era tímido, né? Você era tímido, não? Não, meu pai. Nunca. Óbvio que não, né? Nunca. Eu era um... Furacão. Já era Furacão. Furacão, já. Já. Então, poxa, aí eu já comecei a trabalhar com ator e a música tava lá, mas ela foi ficando ali... Estava ali meio escondidinha. Escondidinha. Aí todo o trabalho, eu tentava trazer a música. No Popstar, realmente, o grande público falou, ih, o cara sabe cantar. Ih, o cara toca um instrumento. Total, irmão. Foi um Furacão. E você cantou isso aqui também, não? Cantei. Give it away. Esse álbum lá em casa é importantíssimo também. Isso aqui foi lançado no mesmo ano. Mesmo ano. Esses dois juntos. O primeiro do Progen. No nosso show a gente toca Come As You Are, mas eu toco evocando Tigresa de Caetano. Dá uma palinha. Dá uma palinha. Dá uma palinha. Dá uma palinha pra vocês dois. Qual é o tom desse? Qual é o tom, lembra? Si menor. Si menor. Só pra me ferrar. Tudo bem. Adoro esses tomes tortes. As you are, as you are, as I want you to be, as a friend, as a friend, as a no memory. Memorie. 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 E eu corri pro violão num lamento E amanhã nasceu azul Deixa o meu coração Como é bom poder tocar um instrumento Aí, olha aí, olha aí Brinca demais o serviço